Chamei os meus melhores amigos para um grande desafio da pirâmide Quando tinha que fechar o brinquedo em cima do outro sem derrubar Mas não será tão fácil assim Eles vão ter que equilibrar em cima de um potinho de slime E eles tem apenas 15 minutos 15 minutos Bora 15 minutos Se eles não conseguirem menos de 15 minutos Você perde tudo Essa técnica é infalível pra fazer a maior pirâmide Você levou muito a sério o vídeo do tamanho dessa caixa de brinquedos da LOL Que ele acabou pegando Eu só preciso colocar isso aqui em cima da slime O Russo começou o trabalho de tentar equilibrar essa grande caixa de brinquedos da LOL Tem que ficar bem no meio pra ficar equilibrado Em cima de um potinho de slime Aqui ó, galera, encontrei o mesmo É aqui Aqui é o meio Você não pode mudar a posição Deixa eu ver se tá fora do chão O Russo tentou de todas as formas com a sua inteligência Para tentar parar essa grande caixa de brinquedos da LOL Em cima de um potinho de slime Mas a cada tentativa que ele faz O tempo vai de um menino E a chance dele de perder é muito grande Galera, isso é muito grande Mas não vai dar Porque ele é muito pesado E ele não para em cima da slime Vamos pegar outra coisa Galera do céu Mano, sempre foi meu sonho eu ter um patinho de deixo E esse agora que eu vou levar pra casa Gente, olha o tamanho da fantasia Sempre foi meu sonho, eu vou conseguir Não importa se é um brinquedo de menino ou menino O que importa é ganhar essa competição Que dá pra colocar certinho aqui e não cair Eu quero colocar muito presente pra me levar pra casa Vamos lá Fica paradinho, patinho, por favor Eu consegui Agora eu vou pegar mais Galera, eu vou tentar aqui Tomara que não caia A Calona começou com uma estratégia diferente do Goiaba e do Russo Será que isso vai dar certo? Yeah Agora eu vou conseguir montar o meu primeiro, Whip Tchuuu A beija O Russo acabou de colocar o brinquedo dele E cada um já tem um brinquedo montado na pirâmide, galera Vamos ver se o Russo vai ficar Boa, boa Eu acho que vocês já entenderam minha estratégia Vou achar o próximo Pessoal, o do Russo tá muito bem feito Pelo jeito eu acho que ele vai conseguir colocar mais brinquedo Em cima dessa pirâmide Vamos ver o do Goiaba É, a estratégia do Goiaba também é muito boa Vamos ver a da Calona É, pessoal A da Calona tá bem alta Vamos ver o que vai dar até o final do jogo, né? Remitz mereceu Se eu não saio minha estratégia É, vamos ver até o final, né? Pessoal, eu tenho que levar um ovo do dinossauro Rex Que é muito legal Mas eu não sei se vai ficar parado Porque ele é redondo Ei, Goiaba Eu acho que não vai ficar parado não, mano Esse daqui é redondo, meu filho Nunca que vai ficar parado Galera, deixa no comentário se você acha que vai ficar parado Sim ou não Deixa eu pegar outro aqui, então Falei E esse aqui? Não vai dar certo, cara Ah, vai pra mim, hein? Mas aquele é tão legal, olha só Pessoal, olha essa comissão da Minnie Que linda Será que vai equilibrar lá em cima? Ixi, eu acho que esse dele não vai ficar de pé Mas eu não, calma Ah, mas eu não sou uma dessa Isso foi muito fácil para vocês Agora eu tenho um desafio mais insano Mas qual é o desafio? O próximo item só pode pegar da cor vermelha Vermelha? O quê? Vem vermelha? Só vermelha Só tem azul Apenas cor vermelha, hein? Roxo, azul, vermelho Achou, Goiaba Encontrei Ó, vai pra lá, vai pra lá que você já viu Vai pra lá Galera, esse item ia deixar minha pirâmide gigantesca Mas ele não vai equilibrar muito bem Então eu vou pegar outro O Goiaba acabou de comprar mais um brinquedo Vamos ver se vai Brinquedinho Ficar na pirâmide, bora Deixa eu ver aqui Bora, bora, Goiaba Vamos ver, vamos ver Olha lá Tchum, ficou galera Esse prêmio já é meu E tá garantido Tchum Então a gente chegou um beijo da Kaona Bora, Kaona A Kaona encontrou Eu achei a moradinha Bora, bora Vamos ver se ela vai conseguir Colocar na pirâmide Até mais Tchum Deu boa galera Deu boa Olha galera Tchum Galera, vamos ver Onde que o Russo está Vamos ver se ela vai conseguir Um outro brinquedo da cor vermelha E o Russo acabou escolhendo O item mais caro da loja Veja só o que ele acabou escolhendo Não, você é a instrução de um profissional Caraca, qual o seu agonho galera Desse brinquedo Galera, mostra aqui Eu acho que agora eu vou ficar na frente de todo mundo Muito bom Vai lá Russo Caraca, esse está muito pesado Não é tua que é esse 10 mil reais O Russo estava colocando seu segundo item na pirâmide Mas será que isso vai dar certo? É muito pesado E aí Russo Será que você vai conseguir colocar essa caixa aí? Eu vou, mano Se eu vou conseguir colocar alguma coisa em cima disso Ixi Caraca Ainda bem que eu estou formado em engenharia Então isso vai dar certo Dizem que o Russo estudou em Harvard Harvard, Harvard Você é burro Galera Eu acho que eu vou conseguir Vou fazer um teste de resistência Se alguém passar aqui e esbarrar Vai dar ruim Mas lembrando Não vai dar ruim Não vale mexer aqui, beleza galera? Estão de prova Eu deixei assim e está tudo em pé Não estou achando nada vermelho Estou aqui no cozinha Ah, eu tenho que pergurar Estou alguma coisa vermelha Mas não tem nada Galera, está difícil demais Me ajuda aí, por favor Vamos lá Estou comendo minha unha toda Como eu não estou conseguindo achar algum item vermelho, galera? Caiu um Não caiu nada, mano Mentira, gente Mentira Está tudo em par Pai, era só para ver se você estava perto Poxa Sim Galera, vamos mudar o jogo Agora todos podem escolher o que quiser dentro da loja O que quiser? O que quiser Bora, 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 bora Vem aqui Ó, seguinte Eu peguei um item Mas você não pode contar para ninguém De onde eu peguei, beleza? Mas como assim, cara? Não tem como Depois vocês vão entender a minha estratégia Oxi Fica vendo Galera, você achou alguma coisa para você colocar? Vou pegar a Barbie que você que foi lançou A Barbie? Vamos ver se vai ficar, galera Toda rodada eu fico esperando os dois Porque eles são muito enrolados Não tem estratégia Galera, vamos ver se a pirâmide de cacaônia vai continuar a ficar de pé Você acha que vai ficar com ela? Vai, claro que vai Comenta aí Comenta Galera, aqui está o Goiaba Ei, Goiaba, o que você está querendo levar hoje, mano? Eu estou querendo levar o PC Game Porque é meu sonho Cara, mas eu acho que ele não vai conseguir Pois é muito pesado, galera E a cadeira? A cadeira também acho que não dá, né, galera? Acho que não vai dar bom, mano Não dá, não, né? O Goiaba ficou muito triste Pois o PC Game era muito pesado Ele não iria conseguir Ó, achei, achei Pelo menos um fone de ouvido Vou levar Um fone de ouvido Beleza, beleza Vai lá, Goiaba Como é que você consegue deixar de pé, mano? Beleza, galera Agora nós estamos aqui com o osso E com o Goiaba Vamos ver se vocês vão conseguir deixar A pirâmide intacto ainda Bora, troca Estou deixando aqui, rapaziada É só ver se cadê de pé, galera Se cair, gente Vai dar ruim, vamos perder tudo Agora o Goiaba Galera, o Goiaba está mais pra lá do que pra cá E do Russo Meu Russo Botar isso pra cair Ó Eu sou biográfico Meu Russo Eles podem até rir de mim Mas a minha estratégia vai ser a melhor E eu vou ganhar essa competição Galera, acho que alguém trapaceou o Pinho Quem estava trapaceando Se for você, seu espertinho Não, não Você vai ver só Eu falei que eu nem ia mexer na pirâmide de ninguém Pra não dar problema Mexeu sim, eu tenho certeza Não vou conseguir deixar de pé ainda? Eu vou deixar, mas eu tenho certeza Se você inventar aqui no meu negócio Você vai ver só Galera, é só um soprão Acho que vai pro chão E é claro que eles não têm estratégia Quem vai ganhar sou eu Galera, deixa aí no comentário Qual desses três itens você queria Um fone de Vitor Gamer A Lady Bird Ou um Patiz Comenta aí Galera, chegou a vez da caôna Com o cara pirâmide Será que vai cair ou vai ficar de pé? Vai, vai, bota Vai, vai, bota Vamos ver, galera Vamos ver Tchuuu Ficou Tá bem? Coisa levinha de menininha Claro que vai ficando Claro que vai ficando Ei E aí, tia mãe Galera, vocês ouviram isso? Eu não acredito, galera A minha pirâmide caiu, velho E mais que alguém deve ter mexido nela Tem alguém ali perto? Não, não tinha ninguém Eu acho que eu estou eliminado, galera E eu acho que foi a Goiaba Porque ele estava muito perto dela Eu sinto muito você Vai ter que chorar Se vocês viram alguma coisa Comenta aí Pessoal, o Russo já foi eliminado Pessoal, agora só sobrou a Goiaba E a Kawana Qual dos dois será vai vencer? Se derrubar, já é Qualquer um Qualquer um Qualquer um Qualquer um Caralho, galera Galera do céu Mano, só tem brinquedo do Homem-Aranha aqui E o meu sonho é ter um brinquedinho do Homem-Aranha E já vou escolher esse daqui gigante Mas eu acho que não vai caber lá, né, galera Eu acho que não vai dar E aí, galera Vocês também são apaixonados pelo Homem-Aranha? Comenta aí Eu sou apaixonado do Homem-Aranha Mas eu acho que isso daqui não vai dar Vou ter que levar outro Nossa Mano do céu Olha só isso aqui, velho Esse carrinho do Batman Mas eu acho que ele é muito pesado E não vai dar pra colocar na minha pirâmide Pirâmide lá insano Então eu vou aqui Fortnite Mano, não tá acreditando nisso, velho Olha só isso Se eu levar um desse aqui Galera, eu vou ficar muito feliz Porque é meu sonho ter um moleque do Fortnite Pessoal, meu tempo tá acabando Eu tenho que terminar logo isso aqui Eu não acredito Vem comigo, vem comigo Uma Nuff Não só uma Várias Nuff É, galera Eu vou levar essa daqui Porque essa aqui é a mais linda E a maior que tem E eu vou levar ela pra casa hoje Fui Caraca, galera Essa Nuff é a melhor Nuff da loja, galera Seguinte Eu tô pensando em dar essa Nuff para alguém Ative o sininho, deixe o like Se você gostaria de ganhar uma dessa Vai lá, galera Vai lá, galera Vou levar pra cá Nossa, galera Olha essa bateria da Barbie Mas eu acho que ele é muito pesada Não vai caber Nossa, o gatinho da Barbie Galera, se vocês já viram o gatinho da Barbie Deixa o like pra gente saber Galera, olha o tamanho desse coelhinho Mas eu acho que não vai caber Vou pegar um pequenininho Pra minha pirâmide ficar intacta Pronto, achei Essa vitória já tá ganha Chegou a hora deles colocar mais um item Vamos ver, goiado Essa aqui é a finalização da minha torre Com a minha arma Super legal Galera, se ficar de pé Ele vai levar todos os itens, hein? Vamos ver Se cair Ele vai perder tudo Espera que aqui demora um pouquinho Não sei o que é lindo Galera, vamos ver Vamos ver, vamos ver Será que o do goiado vai conseguir, galera? Se cair, vai perder tudo Preciso de atenção, galera Concentração e atenção, galera Se vocês acham que o do goiado vai cair Comenta a banana Se vocês acham que o da kawani vai cair Comenta a manga Vamos pegar E vamos contar até cinco, beleza? Um, dois, três, quatro, cinco Beleza, galera, já ganhou E ele caiu Galera, o do goiado caiu Ele segurou Se o da kawani ficar free Ela ganhou Goiado, bom dia Você foi desgastificado E agora a kawani vai colocar o último item Em cima da pirâmide dela Se cair, já era Vai lá, kawani, vamos ver É possível com a menina Para ganhar esse jogo A kawani foi a vencedora desse desafio Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui Peço para todos deixarem bastante like Me seguir Valeu Tchau